E já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2014. São mais de 2 milhões de contribuintes que vão receber um total de 2 bilhões e 100 milhões de reais. O crédito bancário vai ser depositado no dia 15 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.